Oi gente, eu sou a Bárbara Sá de Segredos Entre Amigas e hoje eu estou aqui para mais um vídeo da ação Vida de Leitor No vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros que deveriam ir para o cinema Gente, tem muitos livros que eu estou super ansiosa para ver no cinema Alguns já tem direitos comprados, como A Rainha Vermelha e Perdida, da Karina Risse Mas outros nem isso, e eu estou me perguntando por que Deus? Por que nada de direitos comprados? Então eu separei aqui três livrinhos para comentar para vocês porque eu quero que eles vão para o cinema urgente Vou começar com Subindo Pelas Paredes, da Alice Clayton Eu adoro essa história, já tem resenha aqui no canal Vou deixar o link aqui no card para vocês irem lá saber mais detalhes desse livro E eu quero muito que ele vá para o cinema porque os personagens são cativantes Eu adoro ler livros e ver filmes com personagens cativantes Aqui é um new edit bem eróticozinho, mas com personagens muito engraçados Com uma trama bem desenvolvida, muito envolvente, uma narrativa muito fluida E se eles conseguirem transformar isso num filme engraçado, divertido, aquelas comédias românticas que a gente adora assistir Eu tenho certeza que vai ser sucesso de bilheterias Gente, eu estou muito ansiosa pelo segundo livro dessa série aqui E sério, podiam fazer uma série no cinema e ia ficar show de bola acompanhar o Simon e a Caroline nas grandes telonas Quem concorda comigo já clica no joinha Mas se você não conhece essa história ou talvez não concorde comigo Ainda assim clique no joinha porque isso é muito importante Um outro livro que eu quero muito que vá para o cinema é um drama Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins Gente, eu amo esse livro Também tem resenha aqui no canal Vou deixar o link aqui no card para vocês E gente, essa história tem que ir para o cinema porque eu vou adorar ver essas mudanças de tempo Como eles vão conseguir colocar isso Eu já imagino uma fotografia maravilhosa em tons de sépsia Uma coisa bem, bem dramática Porque esse livro merece uma coisa bem dramática E eu acho que é uma história que tem muitos detalhes Apesar de ser um livro bem fininho Para ser contada em um filme longo Vai ficar muito bacana, muito legal E gente, tem que ir para o cinema, gente Essa incógnita que a gente vive na vida da Rachel Ela precisa ser retratada no cinema para atingir um público ainda maior Porque eu sinto que esse foi um livro que apesar de tão maravilhoso Não atingiu a galera toda que deveria ter atingido Porque realmente a história é fantástica E se ela for transformada para o cinema Eles poderiam mudar o final Porque eu vou ficar muito feliz se eles mudarem o final Eu amo esse livro de paixão E por favor, eu quero um filme dele Por fim, uma leitura recente aí desse livro Eu vou contar um pouquinho para vocês Porque não tem lugar nenhum ainda A resenha vai sair segunda-feira lá no blog É o bumerangue da Noelle August Noelle August, na verdade, é pseudônimo da Verônica Rossi Aquela autora de Sobre o Céu do Nunca E da Lauren Oberweger Que é uma ghostwriter americana Ghostwriter, enfim E elas são super amigas E se juntaram para escrever o bumerangue É o primeiro volume de uma trilogia Que conta a história de duas pessoas A Mia e o Ethan A Mia e o Ethan se conhecem em uma baladinha no fim de noite O livro começa com ela acordando na casa dele E ela não se lembra de absolutamente nada E é engraçado porque já tem uma grande questão aí Eles dois ficam tentando discutir se eles fizeram ou não coisinhas E a gente fica o tempo todo querendo saber se eles fizeram ou não coisinhas Nessa primeira noite Porque realmente isso vira um drama no livro E aí a gente só vai descobrir lá no final E é muito engraçado ficar nessa expectativa Acorda na casa dele completamente desesperada Porque são 8 e 10 da manhã E ela tem que estar no emprego às 9 da manhã Na verdade é o estágio, é o primeiro dia dela E aí ela fica louca desesperada Não tem roupa, não tem como ir Fica correndo feito uma maluca pela casa Tá bom, tá pronta, vai E aí o Ethan pega um carona no táxi dela Chega lá e descobre que eles estavam indo para o mesmo lugar Acham aquilo uma super coincidência Mas ok, estamos indo Quando eles chegam no emprego Descobrem que os dois estão sendo contratados Para a mesma vaga como estagiários E que no final do estágio apenas um deles Vai ganhar a contratação E aí o que naquele começo de manhã era um amorzinho Vira uma competição acirrada É muito legal porque mesmo estando em uma competição Eles não conseguem não desejar sorte um para o outro É muito interessante É aquele amorzinho à distância Que a gente fica torcendo toda hora Se peguem, mas eles nunca se pegam E isso é muito chato Eu adorei, gente Na resenha lá segunda Vocês vão ver mais detalhes dessa história E eu acho que vai ser um filme bem legal Porque ele tem uma parte muito visual Então vai ser interessante ver toda essa parte visual da história Quando você lê, você vai entender o que eu estou falando No cinema eu acho que é interessante a gente visualizar na mente Mas também é legal a gente ver nas telonas Então é aqui Gente, um extra de livro que deveria ir para as telonas É Dash e Lily Do David Nichols e da... Esqueci o nome da outra altura Mas é maravilhoso Eu acho que deveria virar filme também Se você concorda comigo Clica no joinha do amor, por favor E é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no joinha O canal das meninas que estão participando da ação Está aqui na descrição desse vídeo Não deixa de se inscrever no canal delas E de se inscrever aqui no canal também Se você ainda não é inscrito Segue a gente nas nossas redes sociais Links estão aqui na descrição Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau